A prova será na Escola de Educação Básica Apolônio Ireno Cardoso, no período da manhã e da tarde. Pela manhã, os candidatos aos cargos de nível superior poderão comparecer no local a partir das 9h15, horário em que acontece a abertura dos portões. Já no período da tarde, a vez da prova será aplicada aos candidatos que disputam os cargos de nível fundamental e médio. O portão será aberto a 1h15 da tarde. A maioria das vagas desse processo seletivo é para a reserva de vaga, como exige o Ministério Público. Nós tivemos um grande número de vagas preenchidas pelo concurso realizado no ano retrasado. Então, nós tivemos quase 120 pessoas que foram efetivadas no município durante o ano 2014. Então, isso cobriu um grande número de vagas existentes. Então, o número existente agora para o processo seletivo não é muito grande, mas é necessário e obrigatório em virtude da lei que formaliza isso. Mas tem muita gente inscrita, tem quase mil pessoas inscritas, Onde tem vagas realmente sobrando, não sobrando, mas sim a serem preenchidas, está muito mais no setor da educação, com professores, como merendeira, serviços gerais, faxineiras, auxiliares de creche e outros cargos que envolvem a educação. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.